O que você quiser, eu vou te dar um banho de cheiro, e a gente vai te dar um banho de amor. Sim, primeiro, eu quero te dizer boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, Gabi, meu amor. Obrigada. Quero dizer que a gente tá aqui muito feliz. Olha, interessante, então, a gente vai, na expectativa, esperar a Fabiana Carla se apresentando com alguém rosto. Deixa eu só destacar, agora a gente viu o Marrom Brasileiro passando por aí, aí eu falei, ah, a gente tem que agradecer ao Marrom Brasileiro que nos presenteou com essa composição a Realena. E aí a gente já ouviu essa canção com o homem rosto e agora, e com o André, o que não passou por aí, também escolheu essa canção do Marrom Brasileiro pra fazer todo mundo dançar e cantar em coro. É lindo demais, né, a gente vê essa troca, essa valorização, o respeito aí pros nossos artistas, bacana demais. E a gente tem muito, né, esses cantores que são a cara do nosso carnaval, e a Alain Rússi é um deles, hoje recebendo aí a nossa canta bucana, a Fabiana Carla. Vamos ouvir, então, esse banho de cheiro. Vamos ouvir, então, esse banho de cheiro. Táxi viajante, continua aqui no Recife, no Galo da Madrugada. Táxi viajante, continua aqui no Recife, no Galo da Madrugada. Táxi viajante, continua aqui no Recife, no Galo da Madrugada. Com muita restante e muito sorriso. Quer ouvir? Eu quero amor de cheiro aqui, eu quero amor de caralho, eu quero não teará. Amém. . Quero ouvir! 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 E desembora no primeiro, a surgir do meu, eu vou chorar É quando o tempo chacosa, a cabeleira, a cancha toda vermelha O olho chega naquele, eu vou chorar Fora o mundo, fora o chão